A equipe do Sargento Faúr da Polícia Rodoviária Estadual apreendeu cerca de 27 quilos de craque na noite deste sábado na rota mais usada pelo tráfico paraguaio, PR-317. A apreensão foi feita por volta de nove e meia da noite em frente ao posto policial de floresta. A droga estava escondida no tanque de combustíveis deste gol que os policiais suspeitaram. O carro com placa de Paranavaí, que vinha de Cascavel para Maringá, foi interceptado. E dentro dele estavam estes dois homens que foram abordados. Durante a averiguação minuciosa, a droga apareceu. A droga maldita, uma droga que está causando grandes problemas para jovens, principalmente jovens no Brasil. Centenas e centenas de jovens são assassinados semanalmente, mensalmente, nesse grande Brasil aí, inclusive em Maringá, por causa desse tipo de droga, essa droga maldita. Então, considero uma grande apreensão. Considero que todo tipo de apreensão de droga realizada no Brasil é uma vitória das forças do bem. Para não ser danificada, a droga estava toda embalada e dentro de mexigas, assim preservando a qualidade do crack depois do transporte. A quantidade apreendida estava aliada em cerca de 400 mil reais, uma verdadeira fortuna. O motorista e o passageiro do carro afirmam não saber que o crack estavam escondidos no tanque de combustível e que viriam a Maringá simplesmente a passeio. Você veio passear? Exato. E você e teu amigo passear? Aham. Conhecer Maringá, você já conhecia? Não, conhecia não. Aí chegou aqui, a polícia parou e você não sabia que a droga estava lá dentro? Não sabia, não. Essa droga, então, no caso, é do teu patrão? Eu não sei. De quem que é o carro? O carro é meu. E essa droga apareceu aí dentro? Exato, que todo mundo pega lá o carro. Ah, o pessoal pega direto o teu carro lá na obra? Exato. Não tem nada de obra em Cascavel. É mentira dele. Ele pode até ter trabalhado sim, mas alguém ofereceu aí o que ele ganha na obra para ganhar rapidamente, mil, mil e poucos reais aí, tanto que ele está com mil e 250 reais ou mil e 150, não me lembro, no bolso ali, é um fardinho de dinheiro que, segundo ele, ele recebeu para pegar esse veículo em um posto de combustível e trazer. Então, ele pode até não saber que tinha crack que estava nesse tipo de bexiga envolto, mas ele sabia que tinha droga e sabia que tinha algo muito errado ali dentro, isso ele sabia. Tanto que ele mentiu durante todo o tempo. Se ele fala, sargento, me deram para trazer esse carro aí, eu estou até meio desconfiado que tem coisa errada aí, não. Mas ele negou, tentou diblar de toda maneira a fiscalização, então ele sabe sim, ele é responsável sim pelos 25 quilos de crack que tem ali dentro. Pode ter certeza disso. Beleza. 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 E aí